Está aqui o melhor texto que eu já li sobre o acontecimento em Suzano, São Paulo. Cansado e perplexo com tantas baboseiras e falsas justificativas para atrocidades que ainda nos surpreendem todos os dias. Os meninos não mataram porque o porte de arma é um projeto do atual governo. Os meninos não mataram porque jogavam jogos violentos. Os meninos não mataram porque a escola foi omissa. Os meninos não mataram porque sofreram bullying. Eles mataram porque as famílias estão desestruturadas e fracassadas. Porque não se educa mais em casa. Não se acompanha mais de perto. A tecnologia substitui o diálogo. Presentes compram limites, direitos e deveres e não há o conhecimento e respeito a Deus. Precisamos parar de nos omitir, de transferir culpas. A culpa é minha, é sua, de todos nós. A violência é o desdobramento de carências afetivas, da necessidade de ser visto e notado, ainda que da pior maneira. As armas não matam, o que mata é a ausência de amor.